Uma morte misteriosa que deixou moradores do Jardim Gertrudes, em Jundiaí, interior de São Paulo, muito assustados. Isso aí nunca teve aqui, foi raríssimo isso. Tiago Cuahara, de 24 anos, nasceu e cresceu na vizinhança. Foi encontrado morto no acostamento da rodovia Tancredo Neves, a antiga estrada Jundiaí-São Paulo, que corta o bairro. Estava a menos de 100 metros da rua onde ele morava. É trabalhador, de família boa, são excelentes povos. O jovem era programador. Naquele dia, depois de sair do trabalho, se encontrou com amigos em um bar da cidade. Voltou de carona com dois deles, que o deixaram na esquina de casa, por volta das duas horas da manhã. Datena, atrás aqui desse barranco, exatamente nessa direção, existe uma lanchonete. E foi o dono quem encontrou o corpo do Tiago. Era de manhã cedo, ele estava vindo trazer umas mercadorias para o comércio dele. E aqui no acostamento, ele percebeu que havia um jovem desacordado. Ele veio até aqui e reconheceu o Tiago, que já estava morto. Agora, alguns detalhes chamam muito a atenção da Datena. O local fica exatamente, olha só, embaixo de uma passarela de pedestres. Ao lado do corpo, foi encontrado um pedaço de tijolo, que inclusive tem manchas de sangue. E também, ao lado dele, estava a mochila, com todos os pertences do jovem. E absolutamente nada foi levado. Carteira, notebook, diz que estava tudo dentro da bolsa. Então, não se sabe. É muito estranho, né? Estranhíssimo. Tiago morreu por traumatismo craniano. A princípio, não havia outras lesões que indicassem um atropelamento. Informações que circulam pela vizinhança, dão conta que ele teria reagido a uma tentativa de roubo. Foi uma pedrada na cabeça. Mas eu não tenho ideia do que pode ter acontecido. Câmeras de segurança da região podem ajudar a polícia a esclarecer o mistério. Tiago não tinha vícios, adorava praticar esportes e era muito apegado à família. E saber o que aconteceu, o mais rápido possível.